Como é que foi essa transição, Denilson? Foi meio que por acaso? Você pensava nisso? Não, a minha ideia, eu tive uma lesão de joelho, séria, uma lesão muito complicada, crônica, que é uma lesão de cartilagem. Então hoje, com 39 anos, eu tenho uma artrose, já praticamente 10 anos que eu me aposentei do futebol, por essa necessidade. Você não queria parar? Jamais, o meu planejamento era continuar jogando até os 35, e aí a partir dos 35 anos, ver o que eu iria fazer. Então quando a minha carreira foi interrompida com 30 anos, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? De primeiro momento era ir para a Espanha, porque eu joguei nove temporadas no futebol espanhol, no Betis, e o Betis sempre teve um carinho muito grande comigo. Me ofereceram trabalhar nas categorias de base, e eu falei, poxa, é uma ideia que pode dar certo, pelo meu lado comunicativo, sei se ela é de ligação com o futebol brasileiro ou com o futebol europeu, então a minha ideia, a princípio, era isso. E aí recebi o convite para ir trabalhar na Band, na Copa do Mundo de 2010, minto, em 2009, o Zé Emilio Ambrosi, que até então trabalhava na RedeTV, ele me chamou para uma reunião, falou, estou precisando de uma cara nova na TV para trabalhar no esporte, já tenho muitos anos trabalhando com isso, há uma necessidade de mudança e tal, e você é um cara que tem uma aceitação muito legal, e gostaria de trabalhar com você na RedeTV. Falei, você está maluco, está maluco, eu vou continuar jogando bola. Porque na minha cabeça ainda estava, poxa, eu consigo jogar mais alguns anos, mesmo com a limitação. Você ainda estava jogando? Estava jogando, tinha acabado de fazer um ano muito bom com o Palmeiras em 2008, e aí estava recebendo algumas propostas, algumas boas, outras vergonhosas, e aí eu falei, não, deixa para lá, eu vou continuar jogando bola. Ele falou, não vou desistir de você. Aí eu falei, legal, se passaram um ano, ele foi para a Band, e aí me ligou, lembra do projeto de RedeTV? Lembro. Falei, então estou com esse projeto na Band, e você é o cara. Fica um mês, faz a Copa do Mundo. Ele falou, faz a Copa do Mundo, se você gostar, a gente senta, faz um contrato e tudo mais. Até hoje, meu sétimo ano já praticamente na comunicação. E assim, você, irreverente do jeito que você sempre foi, você levou isso para a televisão também. É o seu jeito de ser. Foi difícil? Tem resistência? Porque qualquer coisa nova, ainda mais que o esporte é um lugar muito tradicional, é difícil você fazer coisas novas. André, foi o seguinte, o meu maior desafio, o meu maior desafio, quando realmente eu decidi fazer isso como profissão, como seguir uma profissão e a longo prazo, eu falei, poxa, eu preciso encontrar o equilíbrio da informação e da brincadeira. Eu não posso também deixar de ser o que eu sou no meu dia a dia. Tanto é que quando o Zé Emilio Ambrose, e eu agradeço muito, porque ele abriu uma porta aí muito legal para mim, eu falei para ele, poxa, Zé, mas eu sou um cara muito brincalhão, eu sou muito cara, gosto muito da resenha, e eu não sei se vai dar certo, porque ele falou, você só tenta encontrar o equilíbrio da hora de dar a informação séria e usar a sua experiência como jogador profissional durante muitos anos, e a brincadeira faz parte. Eu não quero que você crie um personagem. A partir do momento que você criar o personagem... Aí ele ferrou. Ferrou. Eu falei, beleza. Então eu fui engatinhando bem devagar, sempre brincando, mas na hora de dar a informação, eu tentava dar a informação com credibilidade, levar a informação com muita seriedade. E aí eu fui percebendo que eu fui sendo aceito pelo público. Você que trabalha há muitos anos com isso, se o público não te aceitar, e hoje, com sete anos, e eu falo que eu sou um juvenil ainda na área da comunicação, se eles não te aceitarem, essa pessoa que está em casa hoje assistindo o programa, falar, poxa, esse cara é legal, esse cara é bacana, eu gosto dele, gosto de vê-lo na televisão, acabou. Não faz sentido nenhum. Ainda mais você que é um horário do almoço ali, é um horário que tem as suas particularidades. Só mais uma última dessa fase de comentarista, Denilson. Você, hoje, você comenta jogos de jogadores, ou enfim, que não jogaram com você, mas você, quando começou, você ainda pegou muito o cara que você jogou bola. Foi difícil? Difícil. Você fazer crítica dos caras que estavam do seu lado? É uma outra coisa, assim, eu tive um problema só, nesse período que eu estou como comentarista, que foi com o Adriano Imperador. O Adriano chegou no Corinthians, todo mundo sabe da história do Adriano no Corinthians, há poucos dias ele se machucou, teve uma lesão no tendão de Aquiles, e aí demorava a voltar, demorava a voltar, e a Renata, que é a minha companheira, ela me perguntou sobre o Adriano, aí eu falei assim, poxa, Renata, vamos esperar o Adriano estrear, o Adriano jogar, para a gente fazer uma análise mais completa sobre o Adriano. Não sei de que forma chegou para o Adriano esse meu comentário, só sei que eu estava em um lugar público, alguém chegou em mim e falou assim, o Adriano falou que vai te pegar quando eu te encontrar. É mesmo? É, aí eu falei, poxa, se o Adriano ia me pegar eu estou morto. É, o cara é muito armário, né? Para conversar a gente vai conversar, trocar as ideias, a gente vai trocar as ideias agora. Se vir para vias de fato não tem como. Aí eu tomei a iniciativa de pegar o telefone dele, com um membro da comissão técnica do Corinthians na época, e liguei para o Adriano. Falei, Adriano, Denilson, beleza? Ele, beleza, mano. Falei, não, aqui, chegou um papo para mim aqui, que você quer me pegar? Que conversa é essa aí? E eu no telefone machão. Que conversa você quer ser que você vai me pegar? Aí eu falei, vou pegar mesmo. Aí eu falei, Adriano, se liga. A gente jogou junto em 2000 no Flamengo, para, não sei o que. Ele está me criticando, tal, 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 e papapá. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, me fala o que eu falei. Porque realmente eu não tinha, assim, não tinha feito crítica nenhuma destrutiva para o Adriano. Ao contrário, vamos esperar. Ele jogando, a gente começa analisando. Não tem como você analisar o cara sem jogar, né? Sim, sim. O desempenho dele. Aí ele não conseguiu dar o argumento. Aí eu já pensei logo. Falei, poxa, alguém chegou nele. Não foi ele que viu, né? É, eu falei, alguém chegou nele e inventou uma história. O Adriano está te criticando na televisão e tudo mais. E ele, por ser amigo, né? Ele falou, poxa, o cara é meu amigo e está falando mal de mim. E aí a gente esclareceu a situação, desligamos o telefone. Ele começou, né? Falando que ia me pegar e tal. Desliga o telefone e dá 10 minutos e ele me liga. Eu estava ao lado da minha esposa. Falei, poxa, Adriano está me ligando de novo. E agora? Aí, atende, atende. Aí eu atendi. Você está onde? Eu falei, pô, estou indo para a casa de um padrinho meu que está tendo um churrasco lá. Aparece em casa aí, cara. Estou fazendo um churrasco aqui, aparece aqui. Você vê, o Adriano tem um coração gigantesco, né? Ele é assim, é um cara que... Todo mundo que conhece o Adriano, você deve ter ouvido isso já várias vezes. Sim, de muita gente. É um cara muito bacana e é um desperdício, né? Deve ter largado a carreira da forma que largou. Porque era um talento. Ele poderia estar jogando pela seleção brasileira até hoje. Teria sim.